Dá licença, sai da frente aí, a gente tá chegando, é uma emergência médica série. Senhor, pode se acalmar e aguarde na fila como todos os outros. Vem cá, minha senhora, tu é cega, é? Tá vendo que o braço do cara foi arrancado, o pescoço todo tá virado do avesso? Senhora maluca, porra, a gente precisa de ajuda agora, ganhador. E tem alguém com quem a gente possa falar sobre uma possível overdose de cogumelo alucinóide? Tá, a gente já deu, né? Oi, senhora, ninguém tá doidão aqui não, tá? Estamos aqui por causa desses dois idiotas. É, o meu braço tá começando a ficar roxo, igual o Dino dos Flintstones. Isso é normal? Não, isso não é normal. Preencha esse formulário aqui e vamos te atender assim que pudermos. Oi, Cori, o que tu tá arrumando aí, doido? Fazer o quê? Sou destro. Ó, senhora, não tem tempo pra essas merdas agora não, isso é uma emergência médica. Olha o braço dele, tá quase morto. Olha só, infelizmente vocês estão num péssimo dia na emergência, senhor. Senhor. Puta que pariu, cara. Que furada.